Um acidente foi registrado no fim de semana na MG 120, entre a cidade de São João Evangelista e Goiães. Presta atenção como é que ficou o carro. Olha lá, Lamanier. Cadê a cabine do carro? Eu vou contar o que aconteceu aí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu sobre o veículo que passava nessa rodovia. Não, o veículo estava passando no exato momento que a árvore caiu. Quando eu falo essas coisas, eu pensei assim, por que ele não freou uns 10 minutos lá atrás para tomar um café, né, pá? O destino é um negócio esquisito. Por que ele estava passando ali na hora que a árvore estava caindo? Olha o que aconteceu. Equipes dos bombeiros e SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionadas. Foram prestados os primeiros socorros à vítima que foi levada para o hospital de São João Evangelista, né? Os bombeiros retiraram a árvore que caiu e, claro, desobstruíram a pista que estava interditada. Gente, o hospital não informa o estado de saúde da vítima, né? No caso aí, deve ser o condutor. Mas olha, olha como ficou. Não, a pessoa podia ter se dado amassada isso aí, ó. Amassada completamente com o peso da árvore caiu em cima. Moeu o carro, hein, rapaz? Você está passando na rodovia na hora que cai uma árvore. Cruz credo. Mente do céu. Mente do céu. Mente do céu.